Pessoal, vamos falar sobre a prisão do pessoal que fez lá os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que tá até agora, tem muita gente presa ainda, e já começam a se levantar algumas vozes preocupadas com essa situação. De fato, no Brasil, o ordenamento jurídico impede esse negócio de encarceramento de forma coletiva, né? Pra pessoa ser culpada de um crime, tem que ficar demonstrada a culpa efetiva dela. E isso parece que não tá muito claro nesse processo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dick, o Vigarista, Full Booster e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, vocês sabem a minha posição. Eu acho que foi um absurdo que foi feito no dia 8 de janeiro. Esse pessoal merece a punição que foi dada. Agora, evidentemente, merece a punição quem efetivamente participou do quebra-quebra, do vandalismo que tava ali. Isso, evidentemente, que tem que ser punido. Nem todo mundo participou diretamente do quebra-quebra. Eu entendo que num primeiro momento fosse necessário, de fato, você fazer uma prisão preventiva de um monte de gente, até pra você averiguar dentro daquele conjunto de pessoas quem, de fato, tinha culpa e quem não tinha culpa. O problema é que o que a gente tá vendo aqui é que já passou mais de um mês desde isso, desde que foi feita a prisão dessas pessoas. E, embora já tenham algumas pessoas até já denunciadas, ou seja, já com provas de materialidade, de ter feito realmente, cometido realmente o crime, né? Isso é uma pequena minoria. A grande maioria das pessoas que continuam presas lá na penitenciária, lá de Brasília, não existe nenhuma ligação, não se sabe realmente do que elas estão sendo acusadas. Tem gente que diz que chegou no dia lá, à noite, lá em Brasília, ou seja, não participou dos atos golpistas do dia 8 e está sendo mantida presa numa penitenciária. É uma situação realmente preocupante. O Nunes Marques é o primeiro que se levantou lá do próprio STF pra levantar essa bola. Do ponto de vista do direito, isso é muito grave. É o que se chama de crime genérico. É o crime que você acusa um grupo de pessoas e sai prendendo todo mundo acusando do mesmo crime. Não pode isso. O crime tem que ser individualizado. Cada pessoa tem que ser associada à culpa que ela teve efetivamente no caso. E, de novo, como a gente está dizendo, é até compreensível que num primeiro momento se fizesse uma prisão grande ali do pessoal que estava no quartel pra se averiguar a culpa de cada um. Mas a justiça não pode ficar com isso mantendo uma prisão temporária indefinida que já começa a ter uma característica de punição antes de se saber se efetivamente aquelas pessoas praticaram os atos que estão sendo investigados. Então, o Cássio Nunes Marques diz assim, Ele vê com ressalva também a conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas, ou seja, sem previsão pra terminar. É o que eu falo pra vocês. Ok, num primeiro momento, se prender todo mundo, legal, tem que ver quem que estava ali. Quem participou do quebra-quebra tem que ser preso mesmo, tem que pagar pelo crime, ninguém questiona isso. Agora, teve muita gente que estava ali e algumas pessoas sequer foram lá na explorada dos ministérios, outras pessoas foram e não quebraram nada, e apenas manifestaram de forma pacífica na frente dos prédios. Então, é preciso estabelecer essa culpa, essa materialidade nisso daí. Ok, a justiça é lenta, todo o processo na justiça é lento, é aquilo que eu falo pra vocês, pra quem nunca participou de um processo criminal, quem nunca foi acusado de nada, saiba que é um moedor de carne, é realmente terrível esse tipo de coisa, você fica nas mãos da justiça, é algo que realmente atrapalha a sua vida completamente, mas isso não justifica manter quase mil pessoas presas ainda com acusações genéricas, sem nenhuma comprovação de que tenham feito de fato algo sensível lá em Brasília. Então, no momento a gente já não vê nenhum tipo de revolta mais, a gente não vê mais protesto em frente a quartel, esse pessoal que eu sempre fui contra isso, que ficava pedindo golpe militar, esse tipo de coisa, isso murchou, esse pessoal talvez até de vergonha parou de falar, felizmente, quanto antes esse pessoal se calar sobre isso, melhor. Eu acho que muito em breve a gente vai começar a ter protestos devido à política econômica do Lula, que tudo está caminhando para ser uma tragédia completa, mas de qualquer forma é o que o Nunes Marques fala aqui, a conversão de prisões em preventivas ou em medidas cautelares alternativas depende da identificação precisa dos responsáveis pelos atos ilícitos criminais ocorridos e a individualização de suas respectivas condutas. Ou seja, você não pode simplesmente acusar um grupo inteiro com base no fato, ah, mas eles estavam ali, então tem alguma ligação com aquela quebradeira, então vão prender todo mundo. Você poderia até fazer isso num primeiro momento, para você saber quem é que estava nesse negócio ou não, mas já se vai um mês disso daí. Por quanto tempo mais será razoável a justiça brasileira manter essas pessoas aprisionadas sem ter um caso efetivo contra elas. E de novo, quem participou do quebra-quebra, meu amigo, eu quero mais que tu apodreça na cadeia mesmo, mas o problema é que não foi todo mundo desse pessoal que está preso, tem muita gente inocente que está nesse bolo aí. E curioso também, é o fato de que o Anderson Torres ainda está preso também, o Anderson Torres, o secretário de segurança de Brasília, que foi ministro da segurança do governo Bolsonaro, ministro da justiça do governo Bolsonaro, ele foi preso, acusado de omissão e coisa e tal, e apreenderam o celular dele, e não tinha nada lá que incriminasse ele, o que acharam foi só uma minuta de uma tentativa de golpe, que não tem lógica nenhuma, totalmente apócrifa aquela minuta, e minuta não é prova de nada, porque minuta quer dizer o quê? Não quer dizer nada no final das contas. Então, ele ainda está preso até hoje. E aí, no caso do Anderson Torres, eu já falei para vocês qual é o problema aqui, eles iam manter ele preso, por quê? Porque eles querem que ele incrimine Bolsonaro, que eles estão pressionando o Anderson Torres a falar, é isso, eles querem que ele fale qualquer coisa que incrimine Bolsonaro, para eles terem isso nas mãos. É isso que é a história toda aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que a mesma coisa acontece com essas outras milhares de pessoas que estão presas de forma indiscriminada lá no coisa, o que o pessoal quer é extrair coisas contra Bolsonaro daí, quer que alguém bata a boca, bata a língua nos dentes e fale alguma coisa contra Bolsonaro, ou contra algum político, algum deputado, algum vereador, enfim, algum político da direita, por quê? Eles estão pegando armas contra essas pessoas. É algo cruel, é algo injusto, é algo que vai contra o princípio do devido processo legal. Ainda mais, porque é extremamente cruel com essas pessoas, não deixa de ser uma forma de tortura. A gente sabe que o Anderson Torres não participou de nada, né? Ao contrário, ele mal tinha assumido a Secretaria de Segurança, ele não tinha feito nada. Então, é realmente uma coisa muito estranha eles estarem mantendo ele preso até agora, sem nenhuma prova cabal, sem nada que indique de fato que ele tenha participado disso, né? O meu chute é esse, é uma possibilidade. Estão mantendo esse pessoal preso porque querem obter provas. E quanto mais tempo o cara fica preso, mais tempo a pessoa fica desesperada porque é uma coisa complicada, a sua vida fica parada, você está na cadeia, não consegue resolver problema nenhum. Daqui a pouco, sua família começa a passar dificuldade. Então, você tem todo um problema nisso daí para você, que realmente começa a forçar as pessoas a abrirem a boca e falarem alguma coisa, mesmo que não necessariamente seja verdade. Não sendo verdade, não importa. Ele já tem aquela informação ali, ele já pode usar num processo contra Bolsonaro, por exemplo, de ineligibilidade ou até de pedido de prisão para o Bolsonaro. Eu estou começando a achar essa história, já está passando do limite, do razoável, essa prisão dos bolsonaristas lá em Brasília. Como eu falei, você pode até entender no primeiro momento, mas um mês e meio já que a gente vai, desde o acontecido, já vai fazer dois meses agora, em março. Preocupante isso. Será que realmente a gente já está vivendo um governo de exceção? Uma justiça que prende as pessoas aleatoriamente porque participaram de uma revolução? Olha aí, mais uma vez, o Xandão copiando o modus operandi dos ditadores da época militar aqui no Brasil. Era exatamente o que o Dói Códio fazia, era isso daí. Fazia um monte de acusações genéricas contra o pessoal da esquerda, saia prendendo todo mundo, eles davam tortura, mas será que isso daqui não é uma forma de tortura, também manter esse pessoal preso por tanto tempo sem nenhuma evidência contra eles? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo, até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.